As obras de arte, dentro do segundo eixo, dramas urbanos, tem por objetivo mostrar um ponto de vista crítico sobre moradias, vida dentro das metrópoles, crescimento populacional, desigualdade e conflitos sociais. Essa instalação foi feita por um artista chamado Ibrahim Mahama. Ele nasceu no país de Gana. Quando olhamos e observamos essa arte, nós refletimos em três aspectos. Primeiro, o conceito de beleza dentro da arte. Segundo, sobre migração. E terceiro, sobre a profissão do engraxate. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.